Fala galera esperta aqui do Youtube Hoje vamos falar um pouco Caipires, é nós? Vocês? Pra o que? Você? E nós vai e nós fica Vamos andar um pouco aqui numa rota caipira aqui E tá mostrando pra vocês Dessa estrada de chão Negócio que eu só falo pra vocês Tem costela de guarda com força E tá tremendo igual o Varavê Só tremura, vamos seguir em frente E vamos lá Nós vai levar vocês ali até no Arraialo que tem na frente aí Vou mostrar vocês Pensam num lugar sossegado velho do céu Pensam num lugar tranquilo A paisagem é essa aí Pra vocês verem Tchau 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 suas giras, outro pica-pau, um pica-pau de vaca, então o trem aqui é mais ou menos assim vamos postir aqui essa estrada de lado, olha pra vocês verem, aí é um movimento só, ainda pior do que as faldas o movimento continua, aí pra vocês verem, é só pra vocês, é a base ou o que que é estrada de chão essa subida aí parece que é bem fortezinha né, ainda não vim pensar não, mas costela de vaca tem demais, ui ui ui, su do céu então é isso aí gente, só o começo aqui da aventura aqui com a views de estrada, vamos lá mostrar pra vocês essa estrada de chão aqui, chegue o voo de pica-pau, antes do céu, e a gente vai até numa corrotela aí na frente eu sou a Dilson, e o canal é a Dilson na estrada pra vocês, segue a gente aí ó, nas redes sociais e no Youtube tem muitas coisas boas lá, faça uma visita lá, inscreva no canal, compartilhe a gente aí o mundo vê nossos conteúdos aí, aqui também tem estrada ruim né, só desse ponto pra baixo aqui tem estrada ruim não né aqui no Brasil também tem, estrada cheia de chão só no voo do pica-pau só no voo do pica-pau vamos até lá na arraial mostrar pra vocês oh que mundo vê segura fião caneca não esqueça inscreva aí no canal, vou pedir mais uma vez caneca inscreva aí senão vou parar de fazer vídeo pra vocês sobre estrada de chão, cerrado cerrado tá andando perigoso, tem muita cobra pro cerrado afora aí, lobo e onça esse bicho é bravo demais, a gente tem que tomar cuidado e vamos seguir em frente, caneca, mostrando o serviço né oi 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 Se inscreva. 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 E aí 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 A caneca É o óleo do motor O motor mesmo O óleo do motor Tá abaixo Ó Couve Meio litro desse troço aqui E aí E essa luzinha que acendeu lá aqui Assustou nós aí E aí o arraial Vai ficando pra cima A gente vai seguir pra cá Ó Fechar essa tampa aqui E acelerar embora né gente Nós não é daqui mesmo Né Vambora daqui Não esqueça do like E se inscrever no canal Era o óleo do motor mesmo Apagou a luzinha Agora vamos seguir em frente A estrada está muito ruim, muito cheia de trepidação Para o que vocês não sabem Isso aqui é a comunidade dos Pedro Aqui em Minas Gerais É um lugar muito tranquilo Mas ia chegar um pouquinho ali Mas está mais Vamos embora, senão é uma presença de gente estranha Nesses lugares incomodam O pessoal é muito extremante Vamos seguir em frente Mostrar para vocês a ponte Que tem na entrada Olha lá o rio Água clarinha E tem muito peixe Vamos embora Vamos seguir em frente Para chegar em casa O problema ali Era o óleo mesmo Do motor Vamos seguir em frente Olha o subidão que nós temos que subir Olha aí Tem que subir aí Subidão Olha lá para vocês verem Olha o carro lá Olha aí A gente vambora Vambora para casa Ficando para trás da comunidade A gente fomos Na comunidade Isso aí se chama arraial Mas hoje em dia não é arraial Mais na comunidade Está mudado o esquema A gente está vazando o óleo Agora parou de vazar A gente está no óleo Vamos em frente Não esqueça de se inscrever no canal Dá o like No nosso canal, vamos seguir em frente com o nosso vídeo Voltando para casa A gente chega lá Se alguém gostou ali da comunidade Comenta aí Além daquela arraial Onde a gente vôde É arraial, comunidade Tudo é vendido É um lugar de paz Comunidade Arraial, vôde, fora só a gente vôa A gente fica muito bem Fazendão está aí Fazenda bem arrumada Vamos embora Vamos de volta E o nosso destino está logo ali Logo ali O mineiro aqui Vocês sabem Não é logo ali Não é pra onde Vai lá gente Deixa eu te parar Com cuidado A gente fica lá do travando Vai ficando pra trás Vamos em frente É bem longe Volta Capal Às vezes a gente fica calculando assim Tem gente que roda no asfalto Aí um buraco daqui Outro ali fica reclamando Aqui gente Pra vocês terem ideia Pessoas que saem da cidade E enfrentam isso aqui Eu vou falar pra vocês Tem gente que enfrenta isso aqui Todo dia Na ida e na volta Vem pra cidade estudar Tem gente que mora aqui Trabalha na cidade Tem gente que às vezes anda só no asfalto Achando que a vida está ruim Opa 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 Olha aqui ó Hoje é até só Chama o voo de pica-pau E em frente Estrada de terra Ando pra casa Gente Essa água aí Que a gente passa por ela Essa é a banheira Antigamente assim Quando a gente era criança Era igual hoje Que tem assim Os travesseiros lá De bruma de criança Essas coisas né Hoje tem muito luz Naquela época Naquela época Os travesseiros eram feitos Da pluma daquela ave Ela dá uma vaz Um fruto Quando ela seca a ave E caiu tipo de uma paineira Você pega aquela paineira Tipo de um algodão A gente tira Uma paineira No sentido de um algodão A gente tira aquele algodão E é onde fazer os travesseiros Pra ir a dormir Então quem tinha uma paineira Dessa na porta de casa Dava muito valor nela Até hoje Pra vocês verem Que é a tela Gente Faz isso aí Vai Então a paineira Daquela ali Tinha muito valor Até hoje Ainda assim Esse pessoal mais antigo Ainda usa a paineira Da paineira Pra fazer Travesseiro Ficava muito bom Tirava a semente E tirava de pouco Dá uma ponte E fazia o travesseiro Pra dormir Vocês vêem que o mundo hoje Está muito moderno O luxo Tá melhor assim O luxo hoje Eu vou falar a verdade Aqui Não existe aqui No Brasil Estou falando Dentro do Brasil Existe muito Pouca gente pobre Toda casa Que você chega Tem um carro Pra pessoa andar Passear Toda casa Que você chega Tem a carne Tem o alimento A pessoa Está alimentando Muito melhor E tem esses poxos Que antigamente Não tinha Você quer um travesseiro Hoje Seu travesseiro Deu problema O colchão O colchão daquela época Era colchão A paia do milho Tirava a palha do milho E costurava Dentro da Dentro do negócio De Como se fala assim Melhor Punha dentro De um saco E fazia o colchão Tecida Abria e fazia o colchão Pra pessoa dormir A palha de milho Que era feito Os colchões de palha de milho Várias casas Quem é assim Da minha época Lembra disso E os travesseiros E os travesseiros Era feito Da paineira Que é aquela árvore Que eu acabei De mostrar pra vocês Na margem Da estrada de terra Aqui Então a gente Passear aqui Pela estrada de terra Tem Essas vantagens A gente Volta No passado A estrada de terra Te leva muito A história do passado Faz você lembrar É o que eu estou lembrando Agora pra vocês A respeito Da Travesseiro Travesseiro De paine Que era Da paineira E do colchão Feito de palha de milho Se eu tirava A palha de milho E costurava Dentro de um saco E fazia Fazia o tipo Da coisa E a pessoa Dormia Então O luxo Naquela época De ter um Colchão Um colchão De espuma Igual o pessoal Tem hoje Não tinha Praticamente Era só Pra quem Tinha muito dinheiro E o travesseiro Esse travesseiro Moderno Aí De paina de ganças De pena de ganças Esses dois É Era só Pra quem Tinha muito dinheiro Uma vez Tirava Ali Igual falei Pra vocês A história Que eu acabei De contar Pra vocês Então Eu costumo dizer Que um passeio Pela estrada De chão Você volta Passado A estrada De chão Tem história Pra contar Coruja Na vida Da Bichinha Tá nervosa Deixa eu fazer Uma manobra Que voltaram E mostrar Pra vocês Eu vou ver Se elas Deixa A gente Vê Ela Que escuridinha Passa logo Aqui Vamos ver Se aqui É O cerrado Tem muita Coisa boa É Coruja Aí Gracinha Olha lá Dentro do ninho Tem um ninho Ali Ó Tá vendo Vocês chamam Coruja É É uma Típica Do cerrado Aí Pra vocês Vê A outra Tá dentro Do ninho É Olha o checar Tá nervosa Vambora Deixa ela Aí Então Gente O cerrado É história É tudo Pra vocês Vê As corujas Aí É Uma ave Típica Do cerrado Coruja Lobo É o Gavião Raposa Tomando Uma bandeira Isso É tudo Coisa Típica Do cerrado E no cerrado É estrada De chão Aonde a gente rodamos Aqui Nessa estrada De chão Isso aqui É tudo Cerrado Vocês sabem O cerrado Hoje É uma das maiores Biodeficidades Do planeta Né No Brasil Pelo menos No Brasil É Mas Vamos dizer Assim Do planeta Tanto Na fauna Como Na Na flora Flora e fauna Né É muito rico Aí vamos seguir em frente Com o nosso vídeo Mostrando pra vocês A respeito Isso aí Do travesseiro De pãe Naquela época Só usava Travesseiro De pãe A gente Morava na roça Usava lá O travesseiro De pãe E o pochão De pãe De pãe De pãe Mesmo Dava pãe Dava limpeza Nela E a gente Dormia ali Esse travesseiro De pãe 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 Isso aí Realmente Era só pra quem Tinha muito dinheiro Hoje Não Hoje Hoje Todo mundo Tem acesso A isso tudo Com rico Mas o povo Também Mas o povo Também Com Isso aí É uma Bessa De Deus Né Nós Esperamos Coisa melhor Para o nosso Brasil E todo mundo Tem acesso Que a desigualdade No nosso Brasil No nosso Planeta Seja extinta E ser humano Nesse mundo Não nasceu Pra ser pobre Todo ser humano Nasceu Pra ser rico Isso é o que Manda os mandamentos Cristão Os mandamentos Da Bíblia Sagrada E quem Nasceu Você Todo Segui em frente Vou No nosso Tchau Segui em frente O E É E Sempre Obrigado. Obrigado. Obrigado.